Música Bem vindos ao Clube Paineiras do Morumbi Localizado na zona sul de São Paulo, próximo a Ponte Estalhada, cartão postal da cidade O Clube Paineiras ocupa impressionantes 110 mil metros quadrados com extensa área de mata preservada Um verdadeiro oásis de tranquilidade em meio ao frenético dia a dia da capital paulista Música Fundado em 1960, o Clube Paineiras se estabeleceu como um dos principais polos esportivos e socioculturais para as famílias paulistanas Sempre mantendo sua preocupação em unir tradição e modernidade Oferece hoje aos seus associados uma infraestrutura de patrões internacionais Com torre de estacionamento, quadras de tênis, piscinas, quadras de areia, ginásios poliesportivos, campos de futebol, cine e teatro Além de academias, restaurantes e espaços específicos para as mais variadas práticas esportivas, culturais e sociais Música Aqui, formação esportiva é levada a sério Desde a primeira infância a preparação e treinamento especializado de atletas de alto rendimento em nível internacional O clube investe em estrutura, metodologia e desenvolvimento de atletas com os mais diferentes objetivos No sentido de fazer o esporte um meio de promover saúde, espírito de equipe, longevidade e o convívio social de qualidade Os eventos sociais estão no DNA do clube Paineiras, que se tornou referência pelas animadas festividades Anualmente, milhares de pessoas se movimentam para curtir grandes eventos como a Feijoada da Folia ou o Arraiá do Paineiras Há mais de cinco décadas, uma das festas juninas mais concorridas da cidade E que reúne mais de 20 mil pessoas em um final de semana de muita animação para toda a família Esse é o Paineiras Um clube que ruma diariamente ao futuro, sem abrir mão dos valores e tradição que o fizeram um dos maiores clubes do continente O União do Paineiras Obrigado.